Olá, estamos aqui na Avenida Maranhão, em frente ao centro administrativo, onde a correnteza e a elevação do rio Parnaíba acabou corroendo e ocasionando uma erosão em uma galeria, o que causa certo perigo tanto aos pedestres quanto aos condutores. Como você pode observar, essa erosão já chega próximo à área de ciclismo, próximo à área onde os veículos estão passando e a Defesa Civil interditou esta região e alerta a população para o risco. E lembra também, claro, se a população estiver próximo dessas áreas, de locais de rachadura, de alagamento, identificar e, claro, fazer a denúncia no telefone 199. É bom ficar atento. Eu fico por aqui e volto com vocês aí nos estúdios.